Oi, tia, tia, oi, 16 é com dois S, oi, nada não, só queria falar, a tia não entendeu, a tia? Não era nada tia! Então tá bom! Vamos esperar todos os colegas voltar pra gente fazer. Eu acho que ele falou, ou uma palavra começa com S, não ouvi direito, só vi que ele falou com S. Coloca aí, Tia. Terminou ainda não? Não. Dois. Tia. Tia. Duan, tá arriscando a tela aí? Tia. Tia, eu acabei. Vamos lá, esperar só mais um pouquinho. Yasmin, tá terminando? Fabrina, tá terminando? Não. Tô no café. Tchau. Obrigado. Bora. Obrigado. Oi, tia. Oi. Já pode gostar de responder, né? Pode. Meninas, podemos? Yes. Também pode. Será que isso vai acontecer? Pra mim também. Já fiz o recado. Já fiz o recado até aproveitando. Olha, tô esperando. Tia, que recado? É por causa que eu escrevi um recado pra tia. Só eu que escrevi. Eu escrevi um recado pra ela. Toda vez que eu vou fazer caderno, eu vou escrever um recado. Espera que eu vou fazer o meu também. Meu Deus, meu Deus. Como é que é esse negócio? Meu Deus. Meu Deus. Ô, tia, minhas provas já estão lá na escola. A tia já até corrigiu suas provas e já tá no sistema. Se você for lá na escola, você vai já pegar. Ô, tia. Ô, tia. Oi. A minha avó parece que vai levar hoje as provas. Eu acho. A tia Bárbara me mandou mensagem e falou que já tá lá. Falta só o simulado do Miguel. O Miguel falou pra mim que também... Já escrevi um recado por causa que eu tinha confundido. Meninos, enquanto a Yasmin vai terminar... Eu vou mostrar por um segundo e depois a tia Bárbara... Na página do 128, a gente falou um pouquinho sobre comércio. Olha só. Quando a gente fala de comércio, o que vem na nossa cabeça? Que é uma atividade de troca, de venda e de compra de mercadoria. Então, quando alguém fala de comércio, o que vem na nossa cabeça é o quê? Compra e venda de mercadoria. É uma atividade econômica de troca, venda e compra. E aí também a gente falou sobre comerciários, comerciantes, comércio externo e interno. O comércio externo é quando a gente manda algo daqui do Brasil pra fora. Por exemplo, manda alguma coisa pros Estados Unidos, pro Chile, pra Europa. Isso é um comércio externo porque a gente tá mandando pra fora. Comércio interno é quando a gente manda pra algum lugar como, por exemplo, pro Mato Grosso, pra Brasília. Que a gente manda pra dentro aqui, entendeu? Então, o comércio externo é quando a gente manda pra fora. E interno é quando tá aqui dentro. Na nossa atividade, tá pedindo pra gente relacionar as frases com as afirmações e completá-las corretamente. Então, a gente sabe que o comércio é a atividade econômica de troca e venda de mercadorias. Aqui também a gente tem os comerciantes. Que pode ser chamado de comerciantes ou de negociantes. Que compra produtos para revender. Os comerciantes são aquelas pessoas que compram produtos para revender. Tem também os comerciários. Quem aí sabe o que é comerciários? Os comerciários são os vendedores e gerentes que trabalham em alguma... Em algum comércio. Os comerciários são pessoas que trabalham em comércios. Aqui tá pedindo pra gente relacionar, ó. São empregados das casas comerciais. Quem que é empregado das casas comerciais? Comerciantes? Comerciantes. Quem que é empregado das casas comerciais? Que a tia acabou de falar. São os comerciários. Comerciários. Então, vocês vão colocar aí, ó. Número 2. E vai escrever pra mim. Escrever pra mim. Escrever o quê? Comerciário. Coloco o número 2, entre parênteses, e completa a frase aí, ó. São comerciários e empregados das casas comerciais. Tchau. Ah, então tá bom, gatinha. Deixa a câmera desligada para economizar a bateria. Tá. Tia, posso ir ali no banheiro? Olha só, pode, Sabrina. São os donos dos estabelecimentos comerciais. Quem é os donos dos estabelecimentos comerciais? Quem é o dono dos estabelecimentos comerciais? Comerciantes. Isso, comerciantes. Os comerciantes. Comerciantes, número 3. Olha só, é feito dentro do mesmo país. É comércio interno ou interno? Comercio interno. Interno. Se é feito dentro do mesmo país, é interno. Peraí, tia. É que eu tava lá no banheiro, então eu vou ir. Ô, tia, essa tarefa é pra imprimir? Não, essa tarefa é pra copiar no caderno. A gente já até fez a copia na primeira aula. Eu deixei vocês copiando. Caderno de geografia? Isso. E agora a gente já tá respondendo. Olha só. São comerciários empregados das casas comerciais. Os comerciantes são os donos dos estabelecimentos comerciais. O comércio interno é feito dentro do mesmo país. Olha só. O é feito com outros países. O que que é feito com outros países? Comércio externo. Comércio externo. Comércio. Comércio externo. Comércio externo. O comércio externo é feito com outros países. Ao vender café para a Europa, o Chile está praticando o... O que que o Chile tá praticando? Comércio. Comércio interno ou externo? Comércio interno. Externo. Comércio interno, porque tá dentro do mesmo país. Comércio interno. Agora, se mandasse para o Brasil, seria externo. Comércio interno. 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 está praticando o? Comércio externo. Comércio externo. Porque a gente está comprando de fora de fora. Já respondi. E a última? E depois da 1 é a 4. É a 4 e a 1. Peraí, tia, deixa eu ver se entendi. 2, 3, 1, 4, 1. 4. Isso. Beleza. Beleza, tia, está tudo certo. Eu não tinha que ter a coerção. Meninas e meninas, então todo mundo aqui já entendeu que os comerciários são os empregados que trabalham em comércio. No caso, são os vendedores de loja ou gerentes. Os comerciantes são os donos. Por exemplo, o dono da Casas Bahia, ele é um comerciante. O comércio interno, ele é feito dentro do mesmo país. E o comércio externo, ele é feito para fora do país. Ok? Entendido? Agora, pesquise nos produtos que a sua família compra e descubra onde foi produzido. Onde que ele foi produzido? Será que ele foi produzido aqui dentro? no país ou se ele foi produzido fora? Vocês vão realizar essa pesquisa, combinado? Todo mundo vai pesquisar. Só que nós não vamos pesquisar agora, meus amores. Vocês vão pesquisar depois, porque vocês vão precisar aí de um computador ou de um celular, ok? No caso, se fosse tão mais simples, era só colocar a fábrica. Alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos lá. Olha só. Agora que a gente terminou nossa atividade de geografia, ficou só a parte... Que lindo, Jennifer! Deixa no caderno que a tia quer ler, tá bom? Ficou aí só a parte que vocês vão ter que estar realizando essa pesquisa, certo? Agora, vocês vão pegar aí pra mim o livro de... Deixa eu ver pra qual livro a gente vai. Porque aqui no nosso plano de aula... História. Aqui no nosso plano de aula a gente tem livro de história, só que a gente já fez a tarefa do livro de história. Quer ver? Deixa a tia... mostrar aqui pra vocês. Hoje é dia 16, geografia, que a gente acabou de fazer. Tia, tem um emoji ali, o que é aquilo? História é página 122 e página 123, olha só. Tá escrito ajuda. Olha só, página 122 e 123 a gente já fez. Aqui tá falando da independência do Brasil, que foi dia 7 de setembro, ó. Lembra que a gente fez um desenho? Lembro. Todo mundo fez. A gente fez aqui na aulinha Zoom. Então, atividade de ciência, de história, ok. Vamos lá. A de geografia a gente acabou de fazer. E a matemática é a que tá anexada aí, ó. Que vocês vão estar fazendo em casa, tá bom? Vamos dar uma adiantada aí nas nossas atividades? Pega pra tia o livrinho de português, página 112. Livrinho de português. Tia, olha aqui o meu recado. Tia, era só ter acabado. Que lindo, Sabrina. Deixa aí que a tia vai ler quando eu vou corrigir os cadernos. Deixa eu acabar os cadernos? Livrinho de português, brincando com as palavras, página 212. Hoje, então, a gente acabou todas as tarefas do aplicativo? De hoje, sim. Ficou pra casa só a tarefinha de matemática e a pesquisa de geografia. Que é a atividade que eu tinha deixado lá para casa. Tia, por enquanto, a minha mãe, quando ela foi trabalhar, ela falou que ia buscar as minhas folhas lá das atividades grandonas lá. Que eu não posso imprimir e não tá dando muito tempo pra mim ir lá pra escola. Aí a minha mãe achou melhor pra gente buscar. E ela vai me levar hoje? Então, tá bom. Tia, que página? 212. 212? Isso. E a minha mãe você falou 212. 212. 2, 1, 2. 212 já feita? Tia, a gente já fez 212. Não. A gente... A gente já fez a 212? Ah, é verdade. A gente já fez a 212? A gente já fez a 213? A gente já fez a 213 também, né? E a 215? E a 215. E a 215? A gente já fez a 215? Olha só. Meninos e meninas, o que a gente mais tem aqui é tarefa. Porque a gente precisa terminar as nossas tarefas. Porque daqui uns dias já tá chegando dezembro. E aí, a gente já vai entrar aí em semana de revisão, depois semaninha de prova. Então, a gente precisa dar uma corrida aí nos nossos livros. vamos lá? Tia! Oi! Oi, tia! É, eu peguei todo o pano. Todos esses livros a gente tem que acabar e tudo em dois meses. Oi, tia! Acaba, tia, já terminou aqui, já, vai dar pra gente acabar tranquilo. Oi, Sabrina! É que... Você lembra da página 214? Ah! Essa câmera aqui, ó? Lembro. Então, é igualzinha a que eu tenho. Eu tenho uma câmera igualzinha dessa aqui. Eu também tinha uma verde. Ai, que legal! Eu tinha uma verde. Eu lembro quando foi a época dessa câmera aí. Foi uma febre. Todo mundo queria uma. A minha voz tinha uma rosa. Tia, e essa eu tenho aqui? Também, né? Minha avó também tem uma. Eu não sei pra falar a verdade, eu nem sei onde tá a minha. Meus amores, vamos continuar mesmo no nosso livrinho de português? Página 221, vamos lá? Vamos continuar falando aí dos verbos passado, presente e futuro. Tia, Tia, qual página? 226. A gente vai pular essa interpretação de texto porque ela tá como atividade de casa de segunda-feira. Então, eu quero deixar vocês fazerem essa interpretação de texto, tá? Porque eu vi aí que tem menino que não gosta quando chega a interpretação de texto, né? A gente precisa praticar a nossa leitura. página 221 do livrinho de português. Eu já fiz ela também. Eita! Já fizemos. Não, a gente não fez. Até 225. Gente, mas não é possível não. Como que a gente fez até 225? Ah, não fizemos não. Eu acho que foi eles. Eu acho que foi eles que fez. Foi, foi vocês que fez. Então, bora lá. quem já fez vai para a correção. Quem não fez me acompanha. Nós vamos continuar falando aí sobre o verbo. Página 220, porque tem uma aqui, na página 220. Página 220 do livro de português, a gente vai continuar falando sobre o verbo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo por. E nós vamos conjugar ele no presente, no passado e no futuro. Aliás, no presente, no futuro e no pretérito, né? Aí, ó, tem duas frases para a gente. A galinha põe ovos. A galinha põe ovos está no passado, no presente ou no futuro? Presente. 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 Olha só, ele compôs uma canção. São duas frases que a gente tem aí. E no nosso livro de português, no nosso livrinho aqui de português, ele dá continuação ao livro de gramática, como a tia sempre fala para vocês. A maioria das atividades que a gente faz no nosso livro de gramática, a gente refaz aqui no nosso livro de português para a gente fixar melhor a matéria. O verbo por, embora não termine em er, é considerado da segunda conjugação. Lembra que a gente viu lá a primeira, segunda e terceira conjugação? Primeira conjugação termina em ar, segunda em er, a terceira em ir. Só que tem algumas palavrinhas que é da segunda conjugação que não termina em er, que são exceções. Olha só, o verbo por, embora não termine em er, é considerado da segunda conjugação. Os verbos terminados em por, como compor, impor e repor, são todos derivados do verbo por, por isso são conjugados como ele. Vamos aprender a conjugar o verbo por? Olha só, agora a gente tem um quadrado aí que está no presente, no pretérito e no futuro. E está falando da conjugação do verbo por. Olha só, no presente, eu ponho, no pretérito, tu pões, eu pus, no futuro, eu porei. no presente, no presente, tu pões, pretérito, tu pusés, no futuro, tu porás. Isso, então é a conjugação aí do verbo por, passado, presente e futuro. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Lembra que a gente viu lá no nosso livrinho de gramática que primeira pessoa era eu, lembra, que a gente viu e estava explicando certinho lá. Agora aqui na nossa atividade, na página 220, número um, indique se os verbos estão no presente, no pretérito ou no futuro. Vamos lá? A primeira palavrinha que a gente tem aí é repouso. Está no presente, no passado, aliás, no presente, no futuro ou no pretérito? Presente. Presente. Repouso. Está onde, gente? Pretérito? Está no pretérito, no passado. pretérito. Pode colocar pretérito, tia? Sim, vamos colocar pretérito. Olha só. Pretérito. Pretérito. É comporá. Comporá. Está no futuro. Futuro. Não? Futuro. Comporá, porque ainda vai acontecer, ainda vai compor, né, gente? Imponho. Presente? Presente. Dispuseram. O quê? Pretérito. Ah, pretérito. Suposeste. suposeste. Futuro? Futuro? Não. Presente. 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 Presencie. Préterito no passado. Oxe, eu ia falar isso, só que eu tinha medo, se não fosse. Não, precisa ter medo, gente. Aqui é o lugar que a gente tem pra errar, se acertar e pra aprender. Préterito. Expõe. Presente. Expõe. É presente? Presente. Eu acho que não adianta fazer, mas procurar os tênis. Terminando, dá ok pra gente ir para o número... Ok. Dois. Ok. Bora lá. Yasmin terminou. Yasmin tá terminando. O Duan tá de câmera desligada, Miguel também. Ô, tia. Oi. Tá com cara que vai chover pra mim, mas eu acho que tá nublado. Aqui também tá nublado. Pronto. E também aqui tá um fedor. Eita. Certo. Quem terminou vai para a câmera do Matheus. Quem terminou vai para a número dois. Complete as lacunas com o verbo pôr no presente. Você já tá me escutando? Oi. O que aconteceu com o Matheus? Você olhou? Matheus, Matheus. Cadê o Matheus aqui? Deixa eu ver. É, o Matheus colocou uma foto dele aí, pra gente ficar admirando a beleza dele. Não. Melhor de tudo é o olho dele. Como é que tá? Pois é. Prontinho, meninas e meninos. Bora lá. Sim. Agora, meus amores, tá pedindo aí na número dois, pra gente conjugar aí, ó, o verbo pôr no presente. A gente nem vai precisar conjugar, né? Porque já tá falando aí que é pra gente colocar no presente. Vamos lá, ó. Eu, as compras no carrinho. Eu faço o quê? Ponho. Eu ponho. Eu ponho. Deixa eu te ir anotando aqui pra você. Letrinha A. Eu ponho no carrinho. Eu ponho as compras no carrinho. E ele? O que que ele faz? E ele, o neném no carro. Põe o neném no carro. Isso. E ele põe o neném no carro. Eu ponho as compras no carrinho. E ele põe o neném no carro. Vê. Tu põe os brinquedos na sala. Tu põe o brinquedo na sala? Tu põe o brinquedo na sala. E você? E você? Brinca. 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 Não, a gente tá. A gente põe a bicicleta na garagem. E tu põe a bicicleta na garagem. É, gente, alguém se liga alto? Letra C. Eles? Comem. Comem. Não, comem não, gente. A gente tá conjugando o verbo por. Ele põe os doces. Comem os doces na geladeira. Enquanto nós. Isso é difícil. Enquanto nós pomos o arroz no fogão. Se fosse ele, eu acho que ele deveria ter comido todos os doces. Se não, colocado na geladeira. Olha só. Nós. Põe o sorvete nas tapas. E você? Coloca. Não, coloca não. E você? Põe. Põe. E você põe. Põe. Oi? Pessoal, tá 2% pra descarregar. Eita, coloca ele aí pra carregar. 3, 2, 1. Descarregou. O meu problema. O meu não, o meu tá 69%. Esse que é o problema. O meu é 39%. Gente, deu pra falar? O meu carregador. O meu tá 38%. Pronto, meus amores. Eu tô 69%. Eu tô 69%. Não, eu tô nem caminhada. Olha só. Na número 3. Reescreva as frases no pretérito. O pretérito é o quê? De e a C. Passado. Passado. Bora lá. É eu disporei de tempo. No passado, como que vai ficar? No passado, eu disporei de tempo. Que? Disporei. Eu disporei de tempo. Tia vai esperar todo mundo copiar a letrinha A, pra gente ir pra letra B, porque a aulinha vai quase acabando. Tia, qual que é a C e a D dá dois? A C, põe e pomos. Ó, a C. É qual? É põe? A C dá dois, ó. E a C dá dois. É põe um. E põe. Obrigada. Pode apagar, se quiser já. Agora, a gente tá aqui na letrinha B, letra B dá três. A aula vai acabar com poucos segundos. Ela disporará de tempo. Quanto, três? O que vai ficar? Ela disporará de tempo, eu não sei. Ela dispôs de tempo. Letrinha C, eles dispõem de tempo. Eles dispõem de tempo. Eles dispuseram, é passado, eles dispuseram de tempo. Terminem de copiar aí rapidinho. A aula vai cair, vamos entrar no próximo link. Enquanto vocês estão terminando de copiar, vou pegar uma água. Quem já terminou, vai ler a número quatro. Ante, na aula de reforço, só veio eu, a Yasmin e a Tia. Era até pra vir do Caio A Sabrina Eu não consegui entrar, Nicole Ah, tá Não vem aquela cara com a culpa de mim Eu não estava aqui É porque essa aula não é a sua de reforço Essa aula é a nossa Não é E aí, terminaram? Pera, tia Bora lá Quem já terminou Nossa, que link demora Tem alguém que está com o microfone ligado Tem alguém que está com o microfone ligado e está pensando Está fazendo um barulho Tem alguém que está com o microfone ligado